Bom, gente, dando continuidade, o que nós temos aqui? Nós temos os acordes diminutos, tá? Então, vimos lá o acorde de quinto grau com o sétimo, dominante, fofinho, maravilhoso. Só que o quinto grau com o sétimo, como dominante, pode ser substituído por quem? Pelo sétimo grau, né? O sétimo grau vai ter também função de dominante, tá? Só que, observa, diatonicamente, na tonalidade maior, né? Neste caso, dó maior, tá? Portanto, diatonicamente, dó maior, se esse acorde de sétimo grau, que é um acorde diminuto, né? Uma tríade diminuto, mas se ela recebe a sétima, né? Veja, a sétima diatônica aqui, se a gente olhar, ó, de si até lá, tá? A sétima diatônica aqui é uma sétima menor, tá? Uma sétima menor, beleza? Sétima menor, tranquilamente. Agora, veja só, o que acontece quando esse acorde na tonalidade menor, né? Ou seja, a tonalidade menor, tá? Então, dó menor agora, ao invés de dó maior, dó menor, o acorde é o mesmo, certo? Então, o sétimo grau, o acorde é o mesmo. Entretanto, a sétima dele, né? Ao invés de ser a nota lá, né? Lá natural, é a nota lá bemol, tá? Nota lá bemol. E aí, o que acontece? Do si para o lá bemol, eu não tenho mais uma sétima menor, eu tenho o quê? Uma sétima diminuta, né? Uma sétima diminuta, certo? Então, veja bem, o que acontece historicamente, né? Esse acorde aqui, ou seja, um acorde diminuto com sétima menor, tá certo? Foi entendido como um acorde meio diminuto, né? Por quê? Porque quando ele recebe uma sétima menor, né? Ele não está completamente diminuto, né? Visto que, no caso da tonalidade menor, a sétima pode ser sétima diminuta, né? Então, neste caso, um acorde com sétima, né? Um acorde diminuto com sétima, um acorde totalmente diminuta é quando a sétima é diminuta também, tá? Então, quando a sétima é diminuta também, a gente considera o acorde diminuto com sétima totalmente diminuto, né? Neste caso aqui, não precisa dizer totalmente diminuto, só acorde com sétima, né? Sétimo grau com sétima, né? Sétimo grau diminuto com sétima, né? Então, já pressupõe que ele é completamente diminuto, que a sétima vai ser diminuta. Neste outro caso aqui, tá? A sétima é menor, portanto, a gente vai chamar ele de diminuto, meio diminuto, né? Então, a sétima menor, a gente chama de meio diminuto. Então, é um sétimo grau, neste caso aqui, meio diminuto. Então, olha só, diatomicamente, na tonalidade maior, diatomicamente, nós temos o sétimo grau, meio diminuto. E na tonalidade menor, diatomicamente, nós temos o sétimo grau diminuto, um sétimo, um sétimo, né? Agora, observa, se eu for aqui para a tonalidade menor, neste caso, lá menor, certo? Se eu for aqui para a tonalidade menor, e eu já não tenho mais o sétimo grau, eu tenho o segundo grau, tá certo? O segundo grau, tá? E aí, observa que este acorde, obviamente, ele é igual a este, né? Visto que a armadura é igual, tá? Armadura igual, tá? Então, este acorde é o mesmo daquele, tá? Por isso, em menor, este mesmo acorde que antes era o sétimo grau, agora ele é segundo, e quando recebe a sétima, a sétima é menor, portanto, ele é segundo, meio diminuto, tá? Então, segundo grau, meio diminuto, certo? Meio diminuto, porque a sétima é menor. Agora, observe o seguinte, quando a sétima é menor, claro, toda acorde de um minuto possui um trítono dentro, né? Toda acorde de um minuto tem um trítono ali, né? Beleza, que é justamente a fundamental e a quinta, né? Beleza, agora, quando a sétima é menor, ele tem, obviamente, um grau de dissonância, tá? X, porque tem uma sétima que pede resolução, geralmente o quê? Descendentemente para o grau comum, perfeito. Agora, quando ele é totalmente diminuto, certo? Quando aparece a sétima diminuta, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho, entre a fundamental e a quinta do acorde, entre a fundamental e a quinta, eu tenho um trítono, né? Perfeito. Só que, entre a terça do acorde e a sétima, eu vou ter outro trítono, tá? Então, o acorde de sétimo grau com sétimo, né? Todo diminuto, porque a sétima é diminuta, certo? Possui dois trítonos, tá? Dois trítonos. Olha aqui para cá. Si para Fá, um trítono, e Ré para Lá bemol, outro trítono, tá? E, por possuir dois trítonos, o que acontece? Esse acorde tem um grau de dissonância maior, né? O acorde de sétimo grau com sétimo, todo diminuto, tem um grau de dissonância maior, porque o sétimo grau, meio diminuto, tá? Meio diminuto. Por isso, gente, o que acontece? Historicamente, né? Historicamente, o que vai acontecer? Os compositores vão tender a utilizar, tanto no modo menor, quanto no modo maior, certo? O sétimo grau, a tendência é que o sétimo grau, ele apareça diminuto com sétima, tá? Diminuto com sétima, ou seja, a sétima também, uma nota, né? Que vai ser uma sétima diminuta, tá? Tanto no modo menor, quanto no modo maior. Então, neste caso, que eu chego aqui no modo maior, se eu tiver que ter esse acorde, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui o lá bemol, tá? O compostor vai acrescentar o lá bemol. Isso foi uma questão um pouco histórica, né? Ah, professor, eu pensei que nunca aparece o meio diminuto. Não, não é isso. Ele também aparece, certo? Só que, geralmente, né? Quando você quer um grau de dissonância maior, vai aparecer a sétima diminuta, tá? E o acorde meio diminuto, também a tendência dele é vai aparecer, basicamente, sempre sobre o acorde desse segundo grau, tá? Desse segundo grau, tá? De modo que um acorde todo diminuto, né? Um acorde diminuto com sétimo, né? Todo diminuto vai soar sempre com sétimo grau, né? Um acorde diminuto com sétimo, todo diminuto, vai soar com sétimo grau. E um acorde meio diminuto vai soar com sétimo grau, tá? Vai soar com sétimo grau, então, geralmente, vai acontecer isso, tá? Isso é um fato, não é um fato, assim, uma regra, né? Não é uma regra, mas é o que, geralmente, vai acontecer, tá certo? Então, comumente, isso vai acontecer, porque é mais ou menos assim que vai soar, tá certo? Então, lembra, todo diminuto vai soar com sétimo grau, meio diminuto vai soar com segundo grau, tá certo? Segundo grau, grava isso, que mais na frente você vai ver que vai ser importante. Vamos já escutar isso aí, tá certo? Até já. Ok, gente, então, falamos dos acordes diminutos, né? Então, um acorde diminuto, por exemplo, na tonalidade maior, tá? O acorde diminuto diatônico, ele iria soar assim, tá certo? Então, obviamente, você escuta, sim, uma dissonância, porque esse acorde é diminuto, mas... Aqui você tem uma terça maior, não uma terça menor, tá? E entre a fundamental até a sétima, você tem uma sétima menor, tá? Então... Esse acorde, ele é o sétimo grau, tá certo? Só que, neste caso, quando recebeu a sétima, ele fica meio diminuto, tá? Agora, na tonalidade menor, o sétimo grau seria isso. Diferença? Escutou a diferença? Indo para... Então, o diminuto e o meio diminuto, eles acabam tendo sentidos diferentes. Por isso, o meio diminuto foi historicamente utilizado no sétimo grau e o diminuto no sétimo grau. Então, o meio diminuto, o meio diminuto no sétimo grau e o meio diminuto no sétimo grau e o meio diminuto no sétimo grau.